Fala aí rapaziadinha, se inscreve no canal e vai deixar no like Fala Lucas, fala Fala, fica aí, onde? Fala isso Fala, Fala Fala, Fala Tá ouvindo, Lucas? Tá ouvindo, Lucas? Fala, 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 Lucas Fala, Fala, Fala 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 Eu tirei o toque, a toqueira tá muito certo. Ó, o que que você acha? Vai pegar o pador na frente, vai melhorar o meu pato e você melhora o seu p3 aqui, ó. Foi bem, espera aí, eu só vou aqui ver se ficou correndo, se tem um pador aqui, ó. Você já deixa lá na escarinha verde. Achei que era. Na escarinha verde eu marquei lá, tem um pador. Começando meu canal agora, rapaziada, vai deixando o like, se inscreve no canal. Agora é lá pra casa verde, que eu vou vestir o pador, se eu puder voltar. Aí nós vai lá, atravessa o reúso melhor do seu p3. É que, igual nós faz o pador de baixo. Não, 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 não. Ó, vai ter um lá na frente da casinha, mano. E eu tô lá, atravessa no rio. Liga o rio, fala aí se você quer ir algum deles. Ó, tem um ali, ó. Ali ó, e tem um ali, ó. Vamos naquele ali, então. Não, entra no carro, por isso. Vamos atrás de um pador. Vamos lá. 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 Valeu, Fabrício. Ah, juntei. Ai. Ah, valeu, valeu. Jogou bem.